Yuri Mittstainer mandou 5 reais e falou Salve bem, Yuri. Viram os caras do Plugado Podcast falando que o Bento é mala? Forte abraço. Vimos? É isso que a gente tá falando. Eu tô brincando com meu amigo, ele brinca comigo a gente faz isso, mas essa parada é séria. Vai lá comentar no Carlos Máfia. Fala assim, ó, você e sua família é uma desgraça. Faz isso, porque eu quero ver que isso é legal tá publicamente numa briga assim. Não façam isso, hein? Na boa, cara. E eu vou te falar, é... Que tipo de nome que é Máfia? Tô com você. O cara chama Máfia agora Carlos Máfia. É. Agora vamos chamar o que? Bico de chaleira. Que otário, cara. Os inimigos são eles, tá? É que eu acabei de ler aqui, ó. O Jason mandou 5 reais e falou, Bento, também tem Bico de chaleira. Obrigado. Ah, essa aqui eu já tinha lido, né? Que legal que você aí leu de novo. Não, mas... Desculpa. Foi sem querer mesmo essa. Ó, Daniel Luiz Jekyll mandou 20 reais. 5 reais agora e falou para cirurgia de Bico de Chaleira. Do cachorro, Renan, está... Então você tá mandando pra essa, se ferrou. Você tá mandando pro dente do meu cachorro. Ó, Matheus mandou 5 reais e falou Primeira vez que acompanha ao vivo que belos espécimes de héteros. Dica, coloquem fotinha dos convidados no Spotify, por favor. É muito trabalho, irmão. É muito trabalho pra uma plataforma que não deu um real pra gente, né, Tony? Deu algum dinheiro? Algum real alguma vez? Do Spotify? Nunca! Eu nunca vi um real do Spotify. Nunca! Eu vou falar... Eu tô... Assim... O meu plano é, acho que assim, deixar o Spotify com umas 4 semanas de atraso. Show! Porque, porra, não é possível. Show! Os caras dão dinheiro pra todo mundo no mundo. Do Brasil, eu acho que não. Eu vou contar uma historinha aqui, rápida, sobre... Já era pra gente estar tirando uma grana lá, viu? É. Estamos chegando a 1 milhão de visualizações no Spotify. 1 milhão. É. Só que... Dinheiro? A gente não tá recebendo nada. Zero. Eles continuam lá imprimindo na máquina, só que a gente não tá vendo um centavo. A máquina de dinheiro continua prensando lá, notas, com mico leão e escambau. Só que a gente não vê um tostão aqui. É. E eu ia falar outra coisa chata também. Chata, sim. Outra crítica que eu esqueci. Comigo? Não. Plugado podcast? Mas não, também não era plugado. Galera, você tá escrito no plugado podcast, desinscreve, hein? Não faz isso não, galera. Não faz os dois. Ou Ben Hur, ou plugado podcast. É guerra. Guerra é assim. Eu não tô em guerra com eles, tá? Mas beleza. Eu tô. Tô no meu amigão. Valeu, valeu. Carlos Vinicius mandou 5 reais e falou Yuri, bem, viu a nova animação do Kid Cudi no Netflix? Boa demais. Eu não vi, mas eu escutei a trilha sonora e achei bem maneiro. Bem maneiro, assim. Nossa, 6. Tá bom demais já, né? Pra hoje em dia. Não quero ver. Parece bonitinho. Só se for Kid Cudi. Hum, boa piada. Quer falar mais alguma piada? Não. Você viu a animação? Não. Intergaláxica, acho. Não sei como chama. Não, não vi ainda. Julguei sem ver. Boa. Tá bonitinho. Tá um traço meio do Homem-Aranha lá, sabe? Da animação do Homem-Aranha. É, eu vi, eu vi. Copiado, né? Do Aranha. Ó, Johnny de Paula mandou 5 reais e falou Bento é a versão adulta do Carlos Piloto Carioca, com tendência a ser gordinho e anticomunista. O que que é Carlos Piloto, galera? Eu não tô antenado com essas porcariadas. Nem sei se é porcaria, mas eu não tô antenado. Nem com Carlos Piloto, Zé Pedreiro. Eu não quero saber dessa galera, cara. Eu não sei nada, aliás. Veio um... Olha que... Fulga do Pedro. Olha como que o mundo é irônico, né? Porque o cara mandou 5,55 e falou Ainda bem que o Bento nunca falou mal de nenhum convidado do Ben Hur e nem brigou com o Yuri. Eu nunca... Eu não falo mal na cara dos convidados. Sabe por quê? Porque às vezes eles respondem uma coisa que eu não espero. Acho que tá se referindo ao Halloween aí. Que Halloween? Soltou um áudio. Ai, já morreu esse assunto, né, galera? Galera, a gente vai ter Halloween de novo esse ano aí, hein? Já morreu isso aí. Vamos fazer uma peça de Halloween? Aberta ao público? Nem fudendo, cara. Só se for amparado pela estrutura aqui. Ô, Rafael, você consegue arrumar esse microfone? Que tá na cara dele, cara. O Tony ia ler o negócio aí. Por favor. Aqui, pronto. Tá feliz? Por favor. Tá feliz? Já aqui, ó. Não, mas daqui dois segundos... Não, aqui, ó. A gente tá fazendo um programa. Aqui, cara. Tá legal, já. Deixa eu deixar assim, cara. Por favor, Rafa. Solta o comercial do boneco de novo aí, por favor. Ei, você aí? Eu? Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, time? Sim, eu odeio toda essa porcaria. Calma, time. Porque agora o seu desenho favorito vai ir pra casa com você. Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta. Peça logo pra mamãe. Boneco do Esquim. Ai, eu quero. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, meu parça. Obrigado, obrigado. Ó, Luan Zanelli mandou cinco reais e falou, No plano Adreno Membro dá pra rever os episódios que passaram? Porque eu vou assinar agora e queria ver que já foram transmitidos. Dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo. É o que eu falei. Se a gente passa muito do limite no ao vivo, que às vezes acontece, a gente tira esse trecho. Mas assim, a grande maioria que também é quase imprópria, tá lá. É isso, Tony? Tô correto aqui na minha afirmação? Isso, agora a gente vai fazer isso que é importante fazer mesmo. A última live foi muito além do não é mal, né, cara? Tipo, tem umas coisas que não dá. A gente ia direto pra cadeia. Não dá. Também não é assim, cara. Tá exagerando um pouco, né? Eu digo isso, lembrando que assim, o que o Bento e o Edton falam é responsabilidade dele. Não, não. Eu tava do outro lado com uma bala clava pra não ser reconhecido. Certo. O cara dá voz. Você tá dando voz, então, Edson. Você é culpado, você é cumprido. Tá bom, então, vítima. Fábio Gurgel mandou 5 reais e falou... Bento, quais metas você realizou dentre aquelas que você prometeu pra esse ano? Tirar título de eleitor, carteira de motorista e etc. Carteira de... O título de eleitor é gratuito, né? Ah, vou me acusar de vitimista aqui. Aconteceu que eu só tô fazendo vitimismo. Galera, até o din-din começar a entrar regularmente, ou minhas irmãs, né? Aceitarem minhas súplicas. Eu não posso levar pra frente nenhum desses projetos. Nem aula de tiro, nem aula de helicóptero, nem jiu-jitsu, nem aula de, sei lá, defesa, cravo magá pessoal. A não ser que todos esses lugares queiram fazer uma permuta mediante eu ficar postando aí, sei lá. E eu vou postar alegrão, porque eu vou fazer lá amarradão. Mas, meu dinheiro, infelizmente, no momento, vou ter que botar esses projetos, ó. Abri a gavetinha do adiamento e... Daqui a um tempo eu vou só... Procurando um... Vou tirar, mas agora... Todos estão lá dentro e eu fechei a chave. Que que foi, cachorrão? Não tem nem dinheiro pra te dar comida, né, amigão? Viu? Viu, galera? E eu não quero fazer vitimismo, não. Se não quiser dar dinheiro, não dá também, tá? Que eu não vou ficar aqui me passando mais. Você me perguntou. Por que que você não levou pra frente os projetos? Tá aí, a explicação é essa. E o título de eleitor? Título de eleitor... Gabriel mandou 777 e falou. Queria muito abração de vocês. Bento, imita a voz do Scooby. Yuri, fala as causas do uso da maconha. Estou aqui no Canadá, ganja legalizada. Ó, eu vou falar, daí você imita a voz do Scooby, falando... Baconha, sei lá qual é a coisa. Será que você consegue imitar? Síndrome... Será que é tão... É, pra você imitar o que ele pediu. Não, mas já que você desdenhou tanto, pra você deve ser fácil, né? Você vai querer fazer isso ou não? Ó, síndrome é... Tá bravo, eu tô achando você... Você tá sempre bravo, né, defensivo agora, o seu estilo? Tô, tô, é meu novo estilo. Eu tava tentando criar uma voz semana passada, mas acho que esse vai ser meu novo negócio. Tá sempre puto, assim. É, porra. Síndrome amotivacional é uma consequência do uso crônico pesado da maconha. Nota-se a diminuição da capacidade de atenção e julgamento. Além de introversão com diminuição da comunicação e das habilidades sociais. Bum. Vai lá, faz sua imitaçãozinha aí, vai. Salsítia! Boa. Como é que é? Você viu o quê? Ah, você viu essa discussão hoje que tá rolando? A Velma. A Velma saiu como lésbica no desenho Scooby-Doo. Essa semana que vai estrear na HBO. Em breve a Velma se tornou lésbica. Mais uma imitação da Velma lésbica aí. Aí, precisa investigar. Tá, não ia fazer nada diferente. O que que ia afetar o que ela faz ali? De investigar a orientação sexual dela. Não faz a mínima diferença, mas... Lacrou, hein, amigão? Caramba, você realmente é de esquerda, né, Bum? Você critica os esquerdários, mas você é um puta esquerdário. Eu não consigo terminar o meu raciocínio, mas... Vai lá, vai lá. Mas agora eu já perdi também, né, parceiro? Era da Velma, né? Síndrome amotivacional é uma consequência do uso crônico pesado da maconha. Anota-se a diminuição da capacidade de atenção e julgamento. Além da introversão com diminuição da comunicação e das habilidades sociais. Show. Biscoito Scooby? Mas eu vou te falar. E aí aconteceu isso. Mas pra mim não faz a mínima diferença isso aí. Eu não assisto Scooby-Doo faz séculos, né? E eu não tenho nenhum... Foto Scooby-Doo, essa é a real. Foto Scooby-Doo e foto desplugado podcast. Duas coisas que eu podia parar de existir. Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? 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 Eu?